Música Tá certo, seja muito bem-vindo Felipe, aqui é o Metal com Batata Geralmente o pessoal acaba vendo sempre o Cristiano Mas dessa vez sou eu e tive a sorte de estar aqui com uma lenda do Metal Nacional Que é o Felipe, muito obrigado Felipe pela tua atenção Valeu, obrigado a você Carlos Felipe, mais uma vez um grande evento já chegando aí no Brasil No caso nós vamos falar do Summer Breeze Brasil Vai estar ocorrendo dia 27 de abril no sábado E o Angra vai estar trazendo essa turnê do Cycles of Pain Que o CD já foi lançado ano passado, em 2023 Em agosto começou uma turnê Vem passando por várias cidades do Brasil E o pessoal que já assistiu esse show na turnê O que vai estar podendo esperar dessa participação do Angra no Summer Breeze O que vai ter alguma surpresa? Claro que essa surpresa não vai ser revelada Mas o que pode esperar diferente dos outros shows que já viu? Bom, primeiro que a gente está super feliz de que o Summer Breeze está se consolidando aqui no Brasil O Summer Breeze que é um dos principais festivais da Europa Chegou realmente para ficar no Brasil, isso é super importante para nós Eu acho que São Paulo precisava de um festival assim, dessa magnitude E a gente está muito feliz de fazer parte disso A gente está no meio da turnê de divulgação do Cycles of Pain E, claro, como a gente já passou por São Paulo Já passou por algumas cidades Então a gente está dando uma transformada no repertório Para que as pessoas possam ver um show Que não é exatamente o mesmo show do ano passado Então essa mudança começa inclusive nesse fim de semana Nos shows de Porto Alegre e Curitiba que nós vamos fazer E, enfim, claro que para o Summer Breeze a gente vai selecionar O melhor do nosso repertório para fazer um show Que num festival demanda de uma energia maior De um set mais potente O show do Angra tem duas horas Passa por diversas dinâmicas, por diversos momentos E um show do festival é uma coisa mais concisa E precisa dar o recado de uma maneira um pouco diferente Então a gente tem um show planejado para isso Ah, perfeito E tu falou que passa por vários momentos do show Assim como as músicas do Angra Eu sou um fã do Angra desde a Original Horizon Acompanhei também a tua entrada Depois na época do Rebirth, a segunda encarnação E, na minha amigo de opinião O Cycles of Pain, ele é o disco mais brasileiro do Angra O Angra sempre trouxe muita influência do heavy metal Do música erudita da música brasileira Mas eu sinto muito a harmonia brasileira presente nas músicas E criatividade é o que nunca faltou no Angra E principalmente a criatividade Mas também saber costurar esses momentos Na hora da composição Desde a época do Rebirth Quando tu entrou até hoje Como é que vocês trabalham muito essa ideia? De onde é que sai tanta inspiração Tanta ideia para compor coisas geniais até? Muito obrigado Cara, eu acho que a principal premissa nossa É ser muito livre na hora de compor E não colocar pré-determinações Que podem limitar para onde a gente vai A gente gosta de um processo Onde a gente basicamente joga tudo na mesa E depois a gente vai fazendo um filtro Do que que soa Angra Do que que não soa Angra Do que que cabe Do que que não cabe E isso é mais informado Por uma coerência musical e artística Do que necessariamente por amarras no estilo Ou do que se espera da gente Entendeu? A gente já tem oito anos dessa formação Eu acho que todo mundo já sabe muito bem O que é o Angra Então quando a gente traz as ideias para a mesa Já é meio que dentro de um contexto De que aquilo cabe no Angra Mas ao mesmo tempo Quando a gente se junta para fazer as gems E para experimentar As ideias vão para qualquer lugar E algumas vezes a gente expande Esse estilo para lugares inesperados E é isso que eu acho que acaba tornando Um trabalho diferente do outro Trazendo novas ideias Novas influências Coisas interessantes Mas a gente tem a preocupação De sempre soar como Angra também Então é sempre um equilíbrio Das novidades E das experimentações Com o core Do estilo do Angra Maravilha E tu como baixista Tu tem dois grandes guitarristas O Rafael e o Marcel Foi uma pergunta Eu como guitarrista Eu ia saber como tu como baixista Tu é o famoso baixista de Uma oitava abaixo Eu vou fazendo E não consigo criar ali Ou sempre independente de qualquer coisa Não vou criar uma linha de baixo independente E quero mostrar outra ideia Eu não penso assim não Eu penso sempre no que a música pede Se é o simples eu faço o simples Se é dobrar a guitarra eu dobro a guitarra Se é uma outra parada eu faço uma outra parada Isso é uma coisa difícil de você Colocar assim de maneira muito objetiva Porque vai da leitura que eu faço De uma música, de um arranjo Naquele momento Pode ser uma ideia de bateria Que me inspira a fazer uma parada diferente Pode ser que a música surgiu De um lance de baixo Que depois a guitarra entrou por cima Fazendo outra coisa E tem toda uma estética Daquela canção E pra mim O mais importante sempre É fazer o meu papel de baixista Em primeiro lugar E aí só tem espaço pra inventar Pra criar coisas Diferentes, interessantes Eu aproveito esses espaços também Mas é muito importante pra mim Ser musical E não ser gratuito Sabe? É muito tentador Às vezes você criar um monte de coisa impressionante Nossa, eles vão ver como eu toco E etc, etc E deixar a música de lado E eu procuro sempre me policiar bastante Pra que seja musical Que seja coerente Isso é incrível Então o cara Eu te conheci na gravação do Dayane Quando tu gravou aquele disco O Dayane Inclusive tava aqui naquele show em Porto Alegre Eu moro na Polônia hoje Mas você tava lá em Porto Alegre Naquele show Junto até com a Kyris E tu entrou com 20 anos no Angra Hoje eu acho que tu deve estar com uns 44 45 Por aí 44 44 Começou muito cedo E essa tua evolução dentro da música E também, claro, dentro do Angra Com as evoluções do Angra e tal O que que tu poderia dizer Que assim Ver o Felipe daquela época O que que o Felipe daquela época Não imaginaria Que o Felipe de hoje estaria fazendo Assim Nesse crescimento musical Cara Eu digo sempre que eu sou um privilegiado Porque Eu realizei meu sonho Venho realizando meu sonho De adolescente Que era Me ver de música Tocar metal E ter a minha banda Rodar o mundo Gravar disco Lançar disco E eu acho que O Felipe de 2000 Ia ficar muito contente De ver que É isso que eu faço da vida E que tudo que eu conquistei Na vida Eu conquistei com a música Né Enfim Seguindo Perseguindo essa paixão E fazendo disso também O meu ganha-pão E a maneira como eu sustento A minha família E como eu conquisto o filho Isso em si Já é uma grande realização Né Então Eu acho que o Felipe De 20 anos de idade Ficaria satisfeito De ver que Que eu cheguei lá As pessoas me perguntam Ah, você não tem sonho De tocar numa banda internacional Maior De tocar metálico Ou sei lá o que que seja Cara O meu objetivo É seguir fazendo O que eu faço De maneira cada vez melhor Sempre buscando Evoluir Sempre buscando melhorar Eu acho que essa viagem De grandeza E etc Já não me pertence mais Entendeu Ao mesmo tempo A vida reserva Surpresas Que nem Em 2022 Quando eu pude tocar Com o Mike Portnoy Que é um grande Herói meu Entendeu Não foi nada planejado Não foi nada Que eu lutei Para acontecer Simplesmente aconteceu Como resultado Do meu trabalho E das conexões E das amizades Que eu fiz ao longo Da vida E assim É isso que eu vou Seguir fazendo É por aí Maravilhoso Como tu falou Eu ia trazer esse ponto Tocou com o Somos Apapolo E agora No Summer Breeze Vai ter muita banda Sensacional Nomes lendários Junto Até mesmo Com o nome do Angra Tem alguma banda lá Que tu tá assim Pô Esse show Eu faço questão de ver Ou até porque não Em algum dia Pode acontecer De também Hager um convite Para participar Em algum trabalho Tocar em alguma turma Cara Tem um show Que eu tava louco Para ver Mas infelizmente Eu não vou conseguir Que é o O Dielusik Né E eles vão tocar Exatamente No mesmo horário Do Angra Então Não vai dar certo De assistir E na verdade Eu vou encontrar O Dino Pela primeira vez Depois de Enfim Alguns anos Que a gente vem se falando Ele gravou No meu disco solo Né E ele toca com o Bruno Né Na Home God's Destroy Naquela outra banda E tal E eu tava louco Para assistir ele Cantando lá E tal E não vai ser possível Felizmente Falou do teu disco Tu gravou Resonance Em 2021 Foi lançado Uma ideia De um próximo trabalho solo Uma coisa Que já tá preparando Ideias Participações Nada preparado Eu fico colecionando Assim Trechos Ideias Que me surgem Espontaneamente Assim Eu sempre gravo Eu sempre registro Mas Eu não tenho planos Para tão cedo Fazer isso Até porque Eu tenho tanta coisa Para fazer Esse ano ainda Que eu não vejo Tempo Hábil Para fazer Tudo que eu preciso fazer E ainda ser um pai Ser marido E ter uma vida social Um lazer Um tempo de descanso E não ficar maluco Né Mas eu acho que Ano que vem Vai ser possível Tirar um tempo Para poder Me dedicar a isso Porque foi um processo Que me deu Muito prazer De fazer De compor E produzir O meu disco Então eu Pretendo em breve Sim Quanto antes Fazer Legal Eu entrei no site Do Angra E tava vendo Que até o momento Tem apenas duas datas Aqui na Europa Em junho Né Tem alguma ideia De expansão Tu sabe mais ou menos Como parece De novas datas Aqui pra Europa A gente tá tentando Porque esses festivais Especialmente o festival Da Eslováquia Ele tentou Meio de última hora Pra gente E a gente tem Muita vontade De fazer Mas a gente tem Duas semanas Entre o festival Em Portugal E o festival Na Eslováquia Então a nossa agência Na Europa Tá tentando Preencher Essas datas No meio Pra gente não ficar Ocioso Ali duas semanas Ninguém tem Ninguém tem Essa possibilidade De ficar coçando Da Semana Da Europa Fora que é um custo Gigantesco Então a gente Tá trabalhando Em algumas datas Ali no meio Do caminho A gente já tem Algumas coisas Bem encaminhadas E outras Tentando ainda E fora isso A gente deve Voltar pra Europa Ali em outubro Novembro Fazendo Mais pelo menos Umas 15 datas Na turnê do Cycles Em outros países Tomara que passe Aqui pela Polônia Acho que o Angra Nunca tocou Aqui na Polônia Se eu não tá enganado Tocamos Na turnê do Omni Tocamos Tocaram? Em Varsom Se eu perdi É o Barba Negra Que é aí, não é? Hã? Desculpa? É o Barba Negra Que é aí, não é? Aquela casa? Não Em Varsom Tem o Progressia Music Que é uma casa Que foi lá Que eles tocou Progressia Eles tocou lá Isso Isso Geralmente é Eu imaginei Do Angra Tocamos Tirem Progresso Essa aí Show eu perdi Desculpa Felipe Algum alô Aqui pro pessoal Do Metal com Batata A gente terminar Algum convite Além de Claro, fica aqui O convite Pessoal que tá assistindo De comparecer Pra ver o Angra De 27 de Abril São Paulo No Summer Breeze Brasil Aqui as tuas palavras Quero agradecer Antes do Claro Tua atenção E deixar Tuas palavras Pro seu último alô Pro pessoal do Metal com Batata Valeu Carlos Valeu toda a galera Que assiste o Metal com Batata E todo mundo que tá assistindo Essa entrevista Um grande abraço Pra todos E convido você Que ainda não ouviu Cycles of Pain Que vai lá conferir E se o Angra Passar perto de você Na tua cidade Não deixe de ir ao show Que tá muito legal Tem sido uma experiência Incrível E cada show Tá melhor E a gente tem se divertido Bastante no palco E evidente No Summer Breeze Que vai ser um momento Bastante especial Estejam lá também E façam parte A gente precisa participar Das coisas Pra que elas continuem existindo Então não deixe de ir Que é super importante Ah, perfeito Pessoal Quero agradecer Muito o Filipe novamente Pessoal que tá assistindo A nossa entrevista Quero agradecer Pelo espaço Na agenda E brigadão mesmo Fica até o nosso toque Pessoal Valeu mesmo E não esqueça De conferir O novo trabalho do Angra Que pra mim Tá excelente Valeu Obrigadão Após o sucesso Da primeira edição O Summer Breeze Open Air Brasil Retorna em abril Trazendo o que há de melhor Em atrações E experiências O festival acontece Nos dias 26 27 E 28 De abril No Memorial Da América Latina Em São Paulo Serão mais de 55 bandas Divididas em 4 palcos Com Within Temptation Merciful Fate O Baixista do Kiss E sua Jim Simmons Band Antrax Kills Beat Engage Exodus Hammerfall Lacuna Coil Angra Sebastian Bach Mr. Big The 69 Eyes While She Sleeps Avatar Overkill Edu Falaski Épica E muito mais Feira Geek Experiência Gastronômica Espaço Kids Feira de Tatuagem Ingressos em até 6 vezes sem juros No site Clubedoingresso.com Realização Silver Dust E Consulado do Rock Promoção exclusiva Kiss FM Trap Oiked 量 irgendwas Was Vadim Coil O Ν praised Do espiritual אש trekking O d nokia Eisna Opa